Ciclistas realizaram um protesto pacífico na entrada do espaço alternativo, localizado na avenida Jorge Teixeira, região norte de Porto Velho. O objetivo do protesto foi pela morte do ciclista Luiz Carlos Futerco, de 53 anos, que era funcionário de uma agência bancária, e faleceu na tarde do último domingo após ser atropelado por um automóvel na avenida Jato Arana, no momento em que ele havia se abaixado para arrumar a corrente da bicicleta. A vítima estava acompanhada de mais dois amigos, quando a tragédia aconteceu. Um deles também se feriu. Ele conta detalhes do acidente e relatou ainda como era o amigo no dia a dia. A gente tem esse grupo, que a gente sempre anda de bicicleta, tinha um hábito, todo domingo a gente ia para o Candeias, e esse domingo seria mais um. Saindo da minha casa, mais ou menos uns 50 metros, Um dos companheiros, a gente estava em três bicicletas, toda sinalizada, e um deles teve um panezinho na corrente. Foi quando a gente parou para dar socorro, e esse carro bateu. O meu amigo Luiz ficou preso debaixo do carro, foi arrastado a mais ou menos 20 metros, onde esse carro parou, aí o corpo conseguiu sair. E aí eu pedi socorro, corri para ter socorrido, ele acelerou o carro e foi embora. Não conseguimos ver a placa na hora, vinha passar duas ciclistas na hora, nos deu um apoio, aí prestamos o primeiro socorro nele, ele foi socorrido pela equipe do bombeiro. Teve um sargento da polícia que parou na hora lá, nos deu apoio, mas hoje que a gente veio conseguir localizar esse carro, e identificar, estava em uma oficina, já o carro lavado, ia começar os reparos do danos, mas a gente conseguia uma tempo acionar a polícia, e a polícia pegar, porque senão seria mais um número, mais um ano. A gente tem uma amizade, não era parente, mas muitos anos de amizade, ele era bancário, um pessoal sério, pai de família, estava começando a conquistar as coisas dele, tinha 55 anos, começando a desfrutar dessa coisa, e o ciclismo era um hobby que ele gostava muito, e a gente estava muito feliz ele também, tanto que ele estava pensando em já até melhorar as bicicletas, enfim, e assim, ainda fica a cena, de tudo o que aconteceu, a ficha não caiu ainda. Familiares e amigos pedem justiça, e lamentam profundamente a dor de terem perdido alguém tão amado e querido. A filha mais velha, que mora em Cuiabá, veio para Porto Velho dar o último adeus ao pai. Emocionada, ela participou do protesto. O meu pai era uma pessoa incrível, eu acho que ninguém nunca conheceu alguém, alguém como ele, sabe? Ele era um exemplo de pai para a gente, ele foi um exemplo de marido, de amigo, em tudo ele se doava 100%, era uma pessoa sem igual, não tem, assim... Não tem explicação. Ele sempre fez as coisas por todo mundo, todo mundo tem uma palavra bonita sempre para falar dele, sabe? Todo mundo... Quando a gente vai ouvindo das pessoas, para receber uma palavra de conforto nesse momento, todas elas enfatizavam o quanto o coração dele era bom, o quanto ele fez por cada uma daquelas pessoas que vinham falar com a gente. E... O meu pai era incrível. O meu pai era incrível. O que ele foi criado? A CIDADE NO BRASIL